Bom, 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 tá tudo bem? Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui para mais uma atividade. Agora vamos construir um brinquedo muito legal. O nosso brinquedo, galera, é uma raquete para jogarmos bolinha. Vamos fazer? Você vai precisar dos seguintes materiais. Você irá precisar de dois pratos descartáveis de papelão. Dois palitos de picolé. Uma tesoura sem pontas. Canetinhas coloridas. Durex. Fita adesiva colorida. Giz de cera da cor que você preferir. Ou tinta guache. Essa aqui. Um pincel. Caso use a tinta guache. E uma bola de encher. Uma bexiga de aniversário. Bora produzir nossa raquete, galera? Pega o meu prato descartável de papelão. E eu posso pintar com a tinta guache. Usando o meu pincel. Ou então eu posso passar o giz de cera nele da cor que eu preferir. Ok? Eu vou usar o giz de cera. O giz de cera, galera, nós vamos fazer assim, ó. Dessa forma, ó. Esfregando todo o giz de cera no nosso pratinho. Ok? Todo o giz de cera no nosso pratinho. Pinta bem legal, tá bom? Ó. Bem direitinho. De um lado e de outro. Vou fazer do outro lado, ó. Pintei um lado. Vou pintar do outro lado agora. Dessa forma. Vou pintando. Até ele ficar todo coberto com o meu giz de cera. Ó. Pintei de um lado. Pintei do outro. Posso esfregar mais, galera? Porque aqui eu tô sem apoio. Posso esfregar mais que vai cobrir todo esse espacinho. Tá bom? Com a canetinha agora, eu vou fazer o desenho que eu quiser. Posso fazer, ó. Florzinhas. Posso fazer qualquer desenho. Vou fazer aqui, ó. Florzinhas, tá bom? Ó. Desenho com a minha canetinha aquilo que eu quiser. Ok? Posso usar colorido. Faço bem colorido pra ficar bem legal. Depois, galera, eu vou pegar o meu palito de picolé. Eu posso usar a minha fita e enrolar nele todinho pra decorá-lo. Que vai ficar assim, ó. Como esse. Como eu fiz nesse aqui. Eu enrolei a fita todinho no palito. Ou então, eu posso pintar com canetinha também. Posso desenhar com a canetinha aqui no meu palito. Ó. Vou fazer uns raminhos. E vou usar uma outra cor pra fazer uma florzinha aqui. Olha. Vai ficar muito chique. E desenhei no meu palitinho. Essa parte vai virar o cabinho, ó. Da nossa raquete. Tá vendo? Vou colocar assim. E vamos colar aqui, ó. Bem aqui atrás. Ó. Super simples. Colei. Olha que legal. A minha outra forma de raquete. Colei. E ficou assim. Olha. Bem legal, né? A nossa pronta que nós fizemos juntos aqui. É essa aqui, ó. Que também ficou coladinha. Olha. Bem coladinha. Essa daqui também ficou pronta. Bem coladinha. Lembrando, galera, que vocês podem fazer com tinta. Pintando assim, ó. Como eu fiz nesse. De um lado e de outro. E colocar também o palito aqui atrás. Tá bom? E podem fazer como nós fizemos agora. Pintado com giz de cera. Dessa forma. E brincar. Vai ser uma brincadeira muito legal. Encho minha bolinha de aniversário. Só um pouquinho. Assim, ó. Só um pouquinho. Tá vendo? Amarro. E já estamos prontos pra brincadeira, galera. Olha só. Vou pegar a bola. Vou jogar aqui. E vou fazer. Só que, galera, é bom jogar em dupla. Se tiver o papai e a mamãe, façam uma pra eles também. Como a tia Re fez aqui. E joguem vocês dois, tá bom? Então, joguem em dupla, tá bom? E é isso, galera. Essa brincadeira é bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Tchau.